Salve, salve rapaziada! Hoje estamos aqui em Clemsen na Argélia e mano vamos explorar a cidade aqui, estamos aqui na road trip da Argélia e bora lá mano, vem com nós, bom goiage! É isso rapaziada, vamos começar a nossa aventura aqui em Clemsen, vamos começar a explorar, bora lá! Mano estamos no meio das montanhas aqui, vamos explorar aqui mano, vamos chegar num lugar muito louco aqui, eu não sei o nome, mas eu vou descobrir, vou falar para vocês, é Cascades El Aurita, não sei mano, vocês sabem ler em árabe, fala para mim o que está escrito aqui, está escrito em árabe e em francês, e vamos continuar nossa jornada aqui, vem com nós, meus aventureiros! Então rapaziada, tem uma cachoeirinha aqui velho, uma quedinha d'água aqui, vou mostrar para vocês mano, água bem verde, se liga! Então e aqui tem uma gruta pré-histórica, se liga! Tem uma caverna aqui mano, e é isso mano, e tem a cachoeira aqui, é bem fresquinha mano, porque fora desse lugar velho, o calor está radioativo! Mano, é muito impressionante velho, a montanha é gigantesca velho, mas a cachoeirinha aqui é meio suja mano, a rapaziada cola aqui deixou lixo, tá ligado? Meio zoado isso, a água é bem verde, parece radioativa o bagulho, mas é bonito mano, tipo seria muito mais bonito se a rapaziada respeitasse mais o meio ambiente, tá ligado? É a natureza mano, porque é incrível velho, seria tudo para ser perfeito, mas é interessante velho, muito incrível esse lugar aqui! Salve rapaziada, colamos aqui nas ruas de Trem 100, provando street food, e mano, tem um sanduíche aqui ó, que os caras colocam batata frita no sanduíche, pagamos 120 dinheiros argelinos, e velho, é sanduíche com batata frita! Depois da cachoeirinha ali, estamos colando num castelo, vamos ver como é que é o castelo aqui mano, vou mostrar para vocês, mandando pelas ruas de Trem 100, bora lá, bora lá! E aí rapaziada, entramos no castelo aqui, mano, parece uma cidade aqui dentro, tem uma exposição de artesanato, vamos ver aqui mano, como é que é as paradinhas! Aí rapaziada, queria muito mostrar para vocês a loja de artesanato ali, vários bagulho daqui, muito louco mesmo, mas é proibido filmar lá dentro, tirar foto, zoado isso! Mas mano, tem uns produtos muito, muito da hora mesmo daqui, tá ligado? Várias paradas artesanais, e o precinho, porque aqui as coisas é barato, porque o dinheiro aqui é desvalorizado! Então aqui era uma mesquita, mosquê, onde os caras rezam, e é uma igreja, mas não é igreja, tá ligado? Igreja é de cristão, aí mano, virou um museu, tem umas paradas aqui, interessante! Mano, aqui tem uns manequins com umas roupas daqui, tá ligado? Cultural daqui, muito louco, é bem chique nos casamentos, normalmente a galera se veste assim! Então o camarada ladinho ali, vivia assim, tem uma lâmpada mágica aqui, como vocês podem ver, tá ligado? Muito louco mano! Lâmpada mágica, da hora! Então rapaziada, quando você ficou lá no castelo aqui, dá para fazer umas tatuagens de rena, tradicional daqui, muito louco! Vou mostrar o resultado para vocês! Mano, bem interessante aqui, do lado do castelo tem uma exibição sobre os outfits, tá ligado? As roupas que são usadas na cerimônia, e as roupas que eram usadas antigamente, muito louco, como os caras se vestiam! Agora é bem chique, bem brilhante, muito louco mesmo! Mano, se ligando isso aqui, velho! Só que eu não entendo porque, mano, é muito calor, tá ligado? Nesse país, velho! Deve ser difícil se vestir assim, mano, na moral! Mas tudo pelo estilo, né pai? Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e compartilha! E é nóis, bom voyage! Música Música